O prazer do tempo é meu, deito no teu corpo, bem-vindo meu O prazer do tempo é o que me faz O prazer do tempo é meu, o prazer do tempo é meu, o prazer do tempo é meu, o prazer do tempo é meu amor O prazer do tempo é meu, 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 o prazer do tempo é meu Eu te amei, eu te amei Tudo que a gente fez foi obra da paixão Foi emovã, foi coração Foi emovã